A festa de Santo Antônio, o padroeiro da nossa cidade, já está consagrada como a maior festa católica de toda a nossa região. É um momento em que as famílias se confraternizam, em que nossos voluntários também demonstram a sua fé, seu amor, sua devoção a Santo Antônio de Pádua, onde muitos encontros acontecem e olhares também maiores a partir dessa festa se estabelecem. Nesse ano, a renda da festa do padroeiro de Americana se voltará para a reconstrução, a restauração da igreja matriz, a igreja histórica aqui da nossa cidade, que está localizada muito próxima à Basílica de Santo Antônio, que é o marco zero da fé católica aqui na nossa cidade e na nossa região. Nós vamos entrar com o projeto de restauração desta igreja, então os primeiros recursos para as obras virão da festa de Santo Antônio nesse ano de 2017. Por isso eu convido a todos e todas para participarem juntamente conosco, visitarem a nossa festa, se alegrarem conosco e nesses gestos manifestarmos também a nossa fé, o nosso apreço, a nossa devoção a Santo Antônio de Pádua e a Igreja Matriz de Americana.